Tá pedindo o guando nele? Qual o outro que tem? Aí ó, tô pegando aqui já com o meu parceiro Olha o meu parceiro, dá um salve aí mano Dá um salve aí, tá com vergonha Quanto o nome nem eu gostei de que? Vamos aí galera, é que esse Box One Só que o negócio é que ele falou que tá Mas ninguém ia comprar Tá pedindo o guando nele? Qual o outro que tem? Esse aqui tá no estado? Tem que ver ele Tá pedindo o quanto nele? Deixa eu barrar, 200 200? Que maneiro, é um samurai né 200 reais 200 reais Sim, teste Manda uma oferta aí Mas nada de videogame aí não, não tem não né Ferramenta também Quanto sai um desse aqui? 100 150 Deixa a gente dar mais um, deixa a gente dar mais um rolê A gente chegou agora aí Maquita Tá nova mesmo Esse aqui Deixa eu dar um rolê, vou voltar aí Deixa eu dar um rolê Vem aí um Flay 2zinho aí Tá quanto? Acabei de pegar e ainda tem que fazer teste Tô botando as trovas É que tá com um HD então? Deve tá né? Fala um valor aí pra gente aí Pô, a gente vim lá de Espírito Santo Chegamos agora de viagem, olha lá o carro parado ali ó Tá dando rolê não ri aí Pô, pegamos um videogame A gente só vê aqueles caras passando vídeo no YouTube Ei, fala aí, fala pra mim Te conheço desde 95 Ah, eu vim de Espírito Santo Poxa, eu conheço o cara assim Fala aí, desde 95? Ei, fala o preço desse aqui Ai, caraca E esse outro aqui? Tá no estado também? É, não, sem confissão não Tá pedindo quanto nesse? Isso aí eu vou fazer a 100mR, hein? Vou dar um controle na fonte 100 quanto? Tá funcionando mesmo? Tá dando tela? E ele tá ali no CD também? Tá 100zão completo Deixa eu ver como é que tá aqui Pô, eu pego no estado Mas 100zão, ó Se tiver funcionando certinho mesmo Aquele lá não vai fazer agora não Pô, mas demorou, vou dar uma olhadinha aqui Chegando aqui agora, galera Deixa eu dar mais uma chegada pra lá Aqui, aqui ó, como é que tá? Lá de cá também, ó Tá vazio ainda, o pessoal tá montando as paradas Não, não, só online Só se ele tivesse ligado Pro doutor Não, não tem Isso aqui não tem O iPhone não tem Olha o controlezinho 50 conto ele tá querendo aqui Não tem desenrolo, não Mas é o azul, ó, bonitinho É 50 conto, ainda tá faltando um parafuso ali, ó Vê que a gente desenrola aqui É, galera, acabei de pegar aqui um chamexa Tava precisando na fila Vocês acham também, lacrado Acabei de pagar aqui 17 conto Geralmente tá 22, 25 Acho que eu paguei bem Bora continuar caçada que ela não para, ó Hoje tem muita coisa pra gente ver aí, ó Fintinho do latário aí Será que tá todo estourado? Ah, isso não é tão, mas a latinha tá... Não, a latinha tá... Conta essa, a fitinho Vinte reais Aí, coroa, quanto tá? Bom dia Vinte reais Vinte? Vinte quanto? Vinte reais Só tem essa só? Tem mais não? Toma, você não tinha mais, mas foi embora Tá bom então, valeu Você tá zoadinho Vê se tem mais alguma coisa aqui Vem aqui, ó, pra quem pede aí pra gravar, ó Na fila vocês acham Muitas figurinhas aqui, ó Tem até um álbum aqui embaixo também, ó Tem muita coisinha, galera Tem que dar aquela de meu centro Porque senão a gente deixa passar sempre alguma coisa Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa pra cá Não, aqui só... Só as bagaceiras Ih, caralho, outro mouse aqui, ó Tô viciado em pegar esses mouse, né? Mousezinho sem fio Ih, aqui, ó Tá com receptor também, ó Microsoft Deixa eu ver se outro aqui é o quê? Aqui, ó O Logitech também Deixa eu ver se ele tá com receptor Eita Aqui, ó Todos eles com receptor, hein, galera? Aí sim Aí é estouro, hein? Deixa eu perguntar quanto que tá esse bagulho Os mousezinho maneiro, ó Interessante Ih, aqui, ó Esse aqui é do Xbox Xbox One Deixa eu perguntar também quanto que tá Deixa eu ver pra cá Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Não, tem não Vamos ver o presente das crianças tá aqui, ó O Super Nintendo aqui Controle do Mega Drive Mega Drivezinho aqui também O Saúl dela tá tentando desenrolar aqui, mas o cara tá pedindo alto Vamos ver quanto que ele vai desenrolar aí Bom dia, cara Mas aqui, vai desenrolar ou vai deixar passar? Vou desenrolar com ele, né? Vai desenrolar com ele, né? Ah, entendi Pô, seu Dimas Pô, seu Dimas, tá pedindo quanto? Bom dia Pô, é você? Pede o pessoal, né? No... Como é que tá aí? No Play 2 No Play 2? Mas você não tá doendo Peraja Pô, só porque é pra mim, pra ele seria quanto? Peraja 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 Caraca Ih, vem cá Isso tá funcionando? Peraja Isso tá funcionando? Ih, eu não sei se quiser não Pô Pô Lá no vídeo dele é bingo! Pô, você não sabe se tá funcionando aqui, ele enfia a faca? Aí não dá, pô Demorou Deixa eu dar uma volta aí, mas sério, você não sabe se tá funcionando? Eu não sei, cara Eu não testei, não Eu não sei como testar Eu não tenho pra dele pra testar Ah, entendi Tá vendo? É, também tá sem o cabine, né? Demorou, deixa eu dar uma volta aí Isso aqui é dele, não Isso aqui é dele, ó É? Esse aqui é dele Controle é Controle é, fonte Olha o cabinho Falta o cabo da TV que liga aqui, ó Não é isso, não? Não, falta um cabo pra ligar na TV Isso aqui é relíquia, hein, galera Nostalgia, hein? Ó, conta, conta 5 mais reais 5 pontos, ó Isso aí é velho, se quiser me dar 5 Eu ganho no prédio lá onde são os zeladores essas coisas Sim Se quiser me dar 5, dá pra levar e sair de 15, tá vendo? Vai levar, isso é tudo velho Isso é tudo velho Tentando abrir aqui, ó Essa aqui tá bonitinha, mano Só que eu acho que ele não vai aceitar Pix, não Tem que ir lá sacar dinheiro Cara, tá maneiro, hein? Topo demais Ainda tem um reverso também, alto reverso, ó Topo demais, mano Isso aqui é nostalgia pra caramba Eu sempre paro pra dar uma olhada nesses aparelhinhos aqui Gostado Olha aí, 40 contas pra esse Minecraft aqui Esse aqui tá maneirinho o CD, mas Vou dar mais uma rodada aqui pra ver se a gente acha mais alguma coisa GTA completo aqui também GTA 5 da Xbox 360 E Battlefield 4 Acho que ela quer 100 contas nesse GTA aqui também Olha aí, cadeira a game, galera Uma Thunder Olha aí, Thunder X3 Os detalhezinhos aqui De resto, a cadeirinha é a tua maneira Isso aqui tá quanto? Queira 600 600? 600 pontos É? Dá pra brincar com ela ainda, 600 pila Deixa eu ver o que tem mais por aqui Vamos dar uma voltinha aqui pra ver O futuro pra mim Hum Bom, tem muita coisa, mas Tem, às vezes, umas coisinhas que não são Nada a ver com nada a ver, né? Olha aí, ó Numismática Não é da antiga Livros aí a rodo também Pra cá tem algumas coisas também Tem brinquedos e massas Brinquedos Mas esse brinquedinho aqui eu já vi, ó Não tem nada tão interessante não Esse brinquedinho é tão aí faz tempo Sapato Roupa Uma coisinha do Flamengo aí Uma bolsa do Flamengo Uma bolsa do Flamengo Laranja Uma fitinha aqui, ó FIFA 97 Tá pedindo quantos? 50? 50? 50 a quanto a fitinha do Bebeto Perdidinho aqui Aí, ó Mais um brinquedinho Um xaropinho antigo aqui Deixa eu ver Escondem essa bugosa aí a... Pai, como é que é o nome? Emília? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa legal Deixa eu dar mais uma olhada Caraca, ô ioga Mais falsa do que nota de 3 reais Feio, ó Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante Tem uns bonequinhos ali também Tem uns ursos gigantes aqui também De garagem Não é? E mais uma vez os cavaleiros zodíacos estão aí, ó E aí papai, e hoje? Os cavaleiros aí? É aquele Fazer aquele preço pra tu Semzão? Semzão a gente leva, pô Tá aí desde semana passada, pô Bora? Cara, comigo esse aí tem... Tem quantos anos? Sete anos Sete anos contigo? Sete anos Mais um filho já não? E esse filho tem oito anos Aí, viu? A mais nova Ah, mas esse aqui era teu já? Era meu Ah Falei porque tinha um outro na caixa bonitinho Aham Não, você tinha um cara Maneirinho que tá Faltando algum... Algumas pecinhas Eu tinha mostrado no vídeo anterior Mostrando aqui mais uma vez Vou ver se eu consigo desenrolar com ele aqui Já vim na seca Na intenção de pegar com ele Vamos ver se eu desenrolo alguma coisa Patela tirando onda ali Esses Game 2 aqui tá quanto? Esse... Esse Super Nintendo tá quanto? Eu tô pedindo 150V Ele tá ligando Mas eu não sei como é que ele tá se torcendo Eu queria até ver com aquele rapaz ali Da banda Ele acompanha o quê? Ele acompanha o quê? Ele acompanha o quê? O que ele acompanha? Ele acompanha o quê? Vai puro? A cabeça? Ah, só esse aqui O Play 1 ali tá quanto? Os Play 1? Aquele ali tá 250V Tá 100% Aquele grandão lá, né? É E o pequeno? O pequeno ele só tá acendendo Aí abre aquele slogan do bagulho aí Aí some Ele tá 100 reais E o Play 2 lá? Ali é pra enfeite mesmo Só pra enfeite? Vai mandar um salve lá no vídeo Vai mandar um salve lá? Manda aí Dá um salve agora aí, boa Salve aí, galera De onde que tu é? Maranhão Caralho do Maranhão e tá aqui? Valeu, mano Bom passeio aí, tamo junto Olha como é que ele tá Ele falou que é só pra enfeitar É isso Esse aqui tá bonito, hein? Tá bonitão Mas 250 conto já Extrapola um pouco os orçamentos Ué, e pra quem curte Action Fever Isso aqui maneiro, ó De 2007 Esse aqui ó Abominável, vilão do Hulk Acho que é ele mesmo, né? Parece Tem aqui também uma coisa Mas coisa é Xing Ling, ó E a máscara daquele vilão do Homem-Aranha O Lagarto Faz umas coisinhas legais aqui Tem muita gente que coleciona Clube Penguin Ó São diversos, né? Pra colecionar E ó Que da hora, mano Só que esse aqui eu acho que tá com a roupa trocada, né? Se ele fosse completinho de roupa de mago Eu acho que eu levaria Acho maneiro E a coleção do circo também Isso aqui é nostalgia da revista Recreio, se eu não me engano Vem aí galera É que esse Box One Só que o negócio é que ele falou que tá sem teste Mas ó Deixa eu ver como é que ele tá aqui Ele tá sem um lacre ali, ó Foi rompido já Ele quer sem conta do jeito que tá aqui Mas lá já tentaram abrir aqui também Ele tá com a fonte A fonte é paralela Não é a original Se a fonte fosse original De repente tinha um negócio, né? Enfim Um Play 2zinho aqui também Acho que ele tá pedindo 180 no Play 2 Só a cabeça Tem mais algumas coisas aqui Infelizmente isso aqui, ó É só a capinha, pô Olhei aqui, eu já cheguei Achando que tinha um Crash aqui E outro aqui também, ó Crash do Play 1 Ó Originalzinho, mano Só que também só a capinha Sacanagem Caraca, esse aqui é o Do classicão, ó Crash Bandicoot Caraca, original É original mesmo, deixa eu ver Mano, se eu não for original É uma cópia perfeita É, dá umas uma andada pra cá, ó Que eu vi um Xbox 360 Completo com dois controles Sendo um piratinha e o outro original Se você tá ligando, não tá não Se você tá com HD Tá sem o HD Provavelmente tá no estádio Tá pedindo quanto? 150 Funcionando? Cara, eu disse pra você Eu trouxe um cabo de ligar ele, mano Provavelmente tá funcionando sim Entendi Demorou Tá sem um HDzinho Provavelmente tá funcionando não 250 conto Vai arriscar? Eu não arrisco não Ai ai Partiu Ué, um Atari e um Phantom System Phantom System com a fitinha do Super Mario Piratinha Os controles Solto Os controles também aqui do Atari Ah, o outro tá na escala de 18 Cadê o Coroa? Daqui Vai, Fernando Vai, Fernando E aí, Coroa? Não, eu tava aí, pô E aí? É mesmo preço Vai um controlezinho, não? Não, pô Hoje o cara já viu dois controles aí, pô Não é menina, já é outro cara Pô, ontem o senhor falou a mesma coisa, pô Vale os 400 Todo mundo falou, vale os 400 Mas ninguém ia comprar Tu vai, pô Todo mundo que falou não comprou Mas 300 já tinha ido, pô Não, então, mas todo mundo que falou não comprou Mas 300 já tinha ido, pô Não, mas... Não, mas... Aperturação Todo mundo que falou assim, vale e não comprou Por que não comprou, então? Se vale Entendeu? Carrinho tinha pronto, carrinho saiu tudo, pô Não, carrinho Mas então, o videogame vai ficar aí, pô Tem que dar um preço legal, pô Se tiver um preço legal, vai embora 300 já tinha vendido, pô 400 é muito alto 300 já tinha vendido, pô É muito alto, coroa O senhor testou? Não, testou Então, sem teste, pô Sem garantia de funcionamento, é antigo Se tiver ruim, já era, entendeu? Pô, não sei se foi o que tu falou, né? Só vai 90, 90, pô É uma menina, pô Não, foi o que eu falei no 90, não Falei que eu queria pegar um controle pra pegar um... Acho que ali tem controle ali, ó Vê ali Mas desse aqui? Não sei, vê ali, eu vi um controle ali, bicho Vê ali Mas acho que não é desse aqui, não Não? Não Eu queria um desses de aparelho aqui Não rola não, um controlezinho? Pô, já viu, pô, essa porra Ah, demorou, fechou E aqui também já viu com as fita, pô Olha lá, eu escondi Ah, escondi, eu acho que daí atrás? Daquele ali, ó Tá suado Só fita com 50 a cada uma Dá 250 a prata, pô Entendi Mal queria, porque eu queria o mesmo controle Finalmente eu vou levar os cavalheiros do Zodíaco Finalmente Depois de tanto choro Depois, não, choro não Depois de... Dois meses aqui tentando negociar com o camarada Eu vou levar os cavalheiros do Zodíaco Quanto que ele fez? Ele fez 10 reais cada um Sonha Aí, ó Tô pegando aqui já com o meu parceiro Ó, meu parceiro, dá um salve aí, mano Dá um salve aí, tá com vergonha Quanto nome, não? Tô sei de quê Aí, dá um salve pra galera lá da mangueira também Eu tô te deixando famoso, ó Tô separando os itens com ele aqui já E vem cá, quanto tá esse play 1 aqui? 30 reais, velho Bora 30 reais Cara, é tudo 30 a conta Não quer mais não Quer mais não Tudo 30 a conta Ah, ele tá sem a... Ele tá sem o clãpezinho Esse daqui tu vai levar esse aqui? Acho que eu vou levar os dois Vai levar já Vai levar Deixa eu ver mais o que que tem aí Esse aqui tá zoado? São Dá na vez é um quadro 30 conto também Ih, tem uma balestra aqui? Ah não, é só a caixa, né? Da hora Tem o quê? Um elenco Dá um elenco aqui já Elenco? O que é isso? Não, explica melhor esse negócio aí Eu não entendi esse negócio não Cara, tá de sacanagem Bebeu hoje só Ainda não, né? Aí galera, dando um último rolezinho aqui na feira Pra ver o que que eu posso achar ainda Peguei muita coisa legal Vou estar mostrando pra vocês assim que chegar em casa Ainda vou dar uma voltinha lá atrás, ó Porque ainda tem mais umas coisinhas pra junçar E se você gosta desse tipo de conteúdo Já te convido a se inscrever no canal Ativar o sininho Não perder nada do que rola Porque como eu sempre digo Isso aqui tá melhor que a Netflix Então Deixa eu ir embora Antes que você chora Tamo junto, é nóis Salve galera Acabamos de chegar em casa E olha o bolsão de coisa que nós pegamos na feira do rolo A começar com essa guitarra do Guitar Hero Não, ela não está quebrada Eu só soltei pra facilitar o transporte E temos massa Algumas cossetas aqui, ó Coisas legais já aparecendo pra vocês E peguei essa máquina aqui também Vocês devem estar perguntando Pra que essa máquina aqui é boa Uau Eu tava precisando de uma máquina nova Pra fazer a barba Bom, tá aqui Bom, peguei aqui o Super Nintendo Ó, como vocês podem ver Ele tá faltando parafuso Ou vocês não podem ver, né Porque eu acho que tá muito escuro Mas enfim, ele só tá com um parafuso aqui E um outro parafuso aqui Mas ele tá branquinho O rapaz me vendeu aí no estado Não sei se está funcionando A gente vai fazer aquele teste Pra ver se não se deu bem ou se deu mal Peguei também com ele Um Mega Drive Mega Drive com saída SEGA CD Exadinho Só que aqui, ó Ferimentos não tão leves assim Cortaram aqui Provavelmente o pessoal na reciclagem Tem grande chance de ser que tá funcionando Se é apenas aqui a A O fio partido A gente vai trocar Peguei mais uma Quack Shot Top demais Olha como é que tá essa fitinha É só a capinha e o jogo Mas olha como é que tá esse jogo, galera Eita, nóis Mano, tá bonito demais, não tá? Quack Shot Esse aqui é jogão, hein? Como eu já tenho um Esse daqui provavelmente eu vou estar disponibilizando pra venda Quem quiser me chama lá no Instagram que tá aparecendo aí pra vocês Ou então aqui o link na descrição É, mas claro que antes eu vou testar pra ver se tá funcionando de fato, né? Bom, galera, peguei esse item aqui que eu achei fantástico demais Mano, Need for Speed, Most Wanted Pra mim, o melhor Need for Speed, esse aqui é a versão de PC Tá lacradinho, joguinho de época Mano, o cara queria dezão, nem discutir, peguei porque esse daqui é fantástico Quem mais curte aí, Need for Speed, Most Wanted Deixa o like Isso daqui não é o jogo, é só a capinha Mas volta e a gente acha o jogo sem a capa Então é bom você pegar Tipo, acho que eu paguei dois reais nisso aqui Não valeu a pena Falando em jogão, peguei mais um GTA V, ó Esse daqui tá topzera demais Mais ou menos, né? Que tá com esse negócio aqui, mas eu consigo tirar com álcool E ele não tá arranhado, ele tá de boas Então, já pode soltar o GTA Porque esse aqui é o GTA Então vocês devem estar se perguntando o que que tá dentro dessa bolsa aqui Mas vou mostrar agora pra vocês, ó Acabei pegando lá os Cavaleiros do Zodíaco Os Clothmites, né? Acho que é isso, que é assim que se chama Aqui, ó, um General Marina E um... Cavaleiro Deus de Asgard Mano, muito top Eu vou correr atrás dessas armaduras aí Pra tentar deixar eles montadinhos Pelo menos esse daqui Que eu acho da hora demais Deixar ele completinho pra colocar na estante Esse aqui eu ainda não sei o que que eu vou fazer com ele Mas enfim, galera Top demais aí Mas quem curte os Cavaleiros do Zodíaco Principalmente essas coleções aqui Mano, é fantástico, né? E é bonito O negócio aqui, ó, muda o pé Inclusive, cadê o pé desse cara aqui? Cadê o pezinho dele? Ah, tá aqui Esse aí que eu tinha perdido Nossa, quase que eu esqueci de mostrar pra vocês Olha isso aqui, um taco de beisebol Oficial Maneiraço Mano, nunca tive um desse daqui Eu acabei comprando Paguei barato Agora o doção de leite da Paçoca É esse de Playstation 2 Pet Olha isso aqui, galera Ele veio com o modem O modem tá novo Ele nunca foi aberto Como vocês podem ver O lacre dele tá intacto A versão dele É a versão Deixa eu mostrar aqui, ó A versão dele é a 500001 Última versão do aparelho, né? Do Playstation 2 Tá top demais A gente vai testar pra saber se nós se deu bem Ou se deu mal E ele veio com Este controle aqui Original Série A Olha, tá bonitinho o controle Só tá sujinho E esse daqui que é mais bonito ainda, ó Ele também é um controle original Série A E é um verde, mano Olha que lindo esse controle Mano, se tiver funcionando é estouro da boiada Ah, eu acabei pegando também uma resma de papel Essa acabou abrindo aqui, mas tava lacradinho Eu tava precisando pra minha impressora Lá na feira do rolo vocês encontram de tudo Inclusive papel Até que paguei barato Bom, essas foram as aquisições de hoje Esse Playstation 2 eu tô doido pra saber se ele está funcionando Este Super Nintendo E também este Mega Drive Porém aqui eu vou ter que fazer uns braguetes Antes da gente fazer os testes Então eu vou higienizar tudinho E no próximo vídeo a gente vai estar testando Pra saber se de fato nós se deu bem Ou se deu mal Curtiu até aqui? Não esquece, deixa o like Apoio o canal Se possível compartilhe com os amigos Pra entregar pra mais pessoas E mais pessoas conhecerem o canal e a gente continuar crescendo E trazer mais caçadas e conteúdos tops de qualidade pra vocês Demorou? Então nos vemos no próximo vídeo Um beijo em todos vocês Valeu e é nóis Beijo mãe, fui! Tchau Tchau